E agora? O que é que um gajo faz? E o que é que se faz agora? Quando põe-te uma mulher a olhar? Já tenho uma namorada, agora tenho gajo a olhar para mim, o gajo até fica atrapalhado. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atrás da Grade. Antes de vos apresentar o convidado de hoje, a pessoa com quem eu estou com muito orgulho, com muita dificuldade ele veio, deixem-me falar-vos que estamos no Impulso Room, o sítio onde podes gravar o teu podcast, videocast, soluções, câmeras e ação. E hoje temos aqui a Battery. Plant-Based, 100% portuguesa, vale muito a pena, saborosa. E até estou com pena, quase não sobrou o saco, porque tomei logo umas 10 doses desta brincadeira. Mas passando aqui ao meu convidado, ele faz muita coisa, o Diogo Calado. Muito obrigado pelo convite, já estava a esperar algum tempo de vir aqui ao Atrás da Grade. Diogo, eu devo-te dizer, eu tenho esse defeito que é, isso é verdade, já me chamaram a atenção uma duas vezes. Comecei esse projeto, queria conseguir falar com muita gente, mas o que é que acontecia? Tinha medo que as pessoas achassem, ah, só fala com os que são próximos, só fala com os que são amigos. E tentava falar com as pessoas que não eram próximas, e eram as que mais recusavam. Pois de vez em quando chamava um próximo, estás a ver? Mas para não parecer que era uma coisa dos amigos do Elson, porque eu queria falar com as pessoas interessantes e que acima de tudo sejam atletas e tenham alguma ligação, estás a ver? E o que aconteceu é que começaste a treinar connosco e aproximaste, entraste ali na limbo, estás a ver? E já gravei uma vez contigo, mas foi longe. Durante a pandemia. Não teve graça nenhuma, é, durante a pandemia. Mas ficou assim naquela. E quando tu disseste, não, estou esperando que eu vi-te o cara a dizer verdade, mano, ele, pá, devias ter o número um a ser convidado. É, é fogo. Para já para esses coisas. Não, achas que sim. Se eu quero que é ter um podcast, sei que dá trabalho para caraças e arranjar convidados não sempre é fácil. E é aquilo que tu dizes, tentas arranjar pessoas fora do teu círculo e são, às vezes, levas barra dessas pessoas e depois acabas por ter que convidar quem está mais perto de ti. Sim, sim. E ainda bem que são os momentos em que eu acabo por perceber que tem, porque, epá, vamos dizer a verdade, nós temos muitos atletas no nosso seio e próximos. E eu não quero parecer que tu a puxar essas pessoas só porque são próximas, porque são bem boas, mas no iPod eu podia gravar, tipo, 50 episódios seguidos só com aquele pessoal e ter muita qualidade não só de atletas como também de histórias de vida. É o conteúdo que as pessoas têm. E se têm conteúdo e são convidados que tu achas que são uma mais-valia para podcast, porque não? Se não estás a tirar os teus amigos do círculo para ir buscar outras pessoas. E acaba de fazer isso. Para já eu peço desculpa todas as pessoas estão próximas. Estás a ver? Por causa disso, porque eu não quero parecer aquele gajo que... Mico, estás à vontade. Podes-me convidar, podes não convidar. Ainda mais sempre que estou contigo que acabo por falar, o treino acaba e ainda ficamos mais duas horas à conversa. Porque todas as conversas contigo são autênticos podcasts. É a ideia de não-me calado. Eu lembro-me que a primeira vez eu fui treinar na Dina. Já nos conhecíamos, mas assim só de cumprimentar. Fui treinar na Dina uma vez, estava lá e eu fui armado a ingressa de Infosga. Se tu és calado, mas falas muito e tu... Até riste-te super simpático e dissesse... Epá, eu ouço isso deste puto e eu... Vou pensar que estava a ser super criativo. Não, isso era aquela piada quando eu era puto na escola aos professores. Diogo, calado! Pronto, já percebi. E tu já antecipas isso, já fazes tu sopra. Mas top, muito top. Olha, Diogo, para quem não te conhece, eu duvido que haja quem não te conhece em Portugal, mas pode haver. O que é que tu fazes da vida? Bem, então, da vida, sou lutador profissional. Neste momento, por algumas peripécias na minha carreira, como competidor, estou a dar treinos maioritariamente. Treino bi-diários, ou seja, de manhã e à tarde, todos os dias e, apesar de não ser os combates que neste momento me estão a sustentar, durante muito tempo foram. Em 2019, tive umas lesões que me obrigaram a parar a competição e comecei a dar treinos maioritariamente e hoje em dia vou dando os treinos e treino também à espera de, no final deste ano, fazer a minha estreia no MMA. Já, e já estás a falar muito e há algum tempo falas nisso, não é? É estrear-te no MMA. Se tu tivesse corrido bem no ano passado, se calhar tinha sido no ano passado, mas como fiz três fraturas do zigomático e uma retura de ligamentos no ombro, fiquei aqui um bocadinho em stand-by, fiz uma competição, até que posso contar aqui uma história que poucas pessoas sabem, que é, eu no ano passado fui aos World Games, que é os Jogos Olímpicos das modalidades que não são olímpicas, ou seja, as modalidades que preenchem os requisitos para estar nos Jogos Olímpicos, mas ainda estão em lista de espera, vão aos World Games e eu, já é a minha segunda ida aos World Games, foi em 2017 e foi agora, fui duas vezes apurado, porque aquilo tem a ver com os teus resultados competitivos, recebes o convite ou não, do Comitê Olímpico Português, neste caso, e eu fui, mas eu tinha feito, eu fiz a minha primeira fratura do zigomático em dezembro de 2021 num campeonato do mundo, já não lutava desde 2019 e fui ao campeonato do mundo, trouxe-me a ideia de bronze e fiz a fratura do zigomático, fiz o combate até ao final, no fim do combate, lá vai o Diogo para o hospital com o zigomático partido. Explica o que é isso? O zigomático é este osso aqui da cara, basicamente, que vai desde esta articulação que temos no maxilar até aqui à frente do olho, até ao nariz. Parti aqui nesta zona mais perto do maxilar. É super fácil partir, não é? Exatamente, no MMA é bastante comum. Quanto menos densidade de luva houver, não é? Exato. e tanto que eu parti com um cotevelo, eu levei uma cotevelada, fiz o combate todo, não me apercebi e depois no final do combate é que tive que ir ao hospital. Fui ao prado e o médico, sem saber o que é que eram desportes de combate, calculo eu, três meses depois diz-me assim, pá, tu já estás bom, podes treinar à vontade, fazer tudo e eu tinha os World Games em julho. Comecei a treinar mais a sério para os World Games, o médico disse que em março eu já estava bom, a Dina, muito precavida, disse, bem, com a sorte que o Diogo tem, vamos só começar a fazer sparring em abril. A meio de abril a fazer sparring no treino, pumba, levá-me a trolitada, voltei a partir isto. Achámos que ir aos World Games era muito arriscado, visto, de meio de abril, de ser operado e estar a ir aos World Games em julho, era aqui um bocadinho fora de pé. Mas pá, como eu não bato bem da bola e a Dina também alinha nas minhas loucuras, estamos, ok, não vamos dizer nada a ninguém, nem ao Comitê Olímpico nada disso, vamos fazer tudo como se fôssemos aos World Games e no mês antes, ou seja, em junho, vemos como é que estamos. E olha, fomos e trouxemos uma medalha de prata, o combate na internet na final contra o americano, quem quiser ir ver pode ver, foi uma medalha de prata a saber a ouro, que na realidade eu não podia ter ido combater, porque tinha o Zygmática ainda muito fraturado há menos de 3 meses e os estudos científicos que há dizem que menos de 3 meses é completamente louco tu ires competir, muito menos num desporto como o nosso, mas como era uma competição com um capacete e tudo, a gente decidiu arriscar e correu muito bem, fiz dois combates, ganhei um, perdi na final, perdi contra o atleta da casa, para muitas pessoas não mereci perder, mas já nem vou estar aqui a puxar o abraço à minha sardinha, o combate está na internet para quem quiser ir ver, pode ir ver o combate e pronto, desde então, comecei a treinar outra vez, em dezembro num treino na Reborn tive o azar de levar uma cabeçada do X, e foi um azar e voltei a fraturar isto, não tive que ser operado, mas então atrasou aqui o processo de recomeçar a competir ou de começar a competir no MMA, neste caso, não é recomeçar, é a minha estreia e acredito que agora no final do ano, outubro, novembro, já estamos aí no ativo. Top, top. E estás muito ansioso para essa estreia de MMA? Eu não vou dizer ansioso, eu não fico ansioso de, mas dá-me pica, eu sou um gajo que lido muito bem com a pressão e eu sei que vou sofrer sempre algum tipo de pressão, nem que seja porque o Diogo é o atleta moi-tai que é, tem uma carreira com eu jogar com os gajos de elite todos, ganha uns, perde outros, mas é um atleta de elite, toda a gente está curiosa de ver como é como vou sair no MMA, até eu estou curioso, mas essa curiosidade dá-me uma grande pica, que é, estou a treinar-me bem, vou fazer isto para correr bem, estou ansioso, mas não negativamente, estou feliz. Às vezes as pessoas não percebem que eu faço isto mesmo por amor à camisola, e no nível em que cheguei no moi-tai, acho que há poucas pessoas a fazerem isto totalmente por amor à camisola, por várias coisas, a pressão que tu sofres, vives de ser atleta, ou seja, monetariamente também às vezes tens de fazer decisões que se calhar não são as melhores para a tua carreira, mas precisas da guita, o que quer que seja, eu nunca fiz isso, consegui sempre, por sorte, por azar, o que quer que seja, consegui sempre fazer, fazer aquilo que eu achava correto, e lutar o máximo número de vezes possível, que às vezes não foi o mais certo, porque muitas vezes aceitei coisas, ou pressionei um bocadinho ali, a Dina, olha, queria-me a me lutar ali, estou-me a fazer esta proposta, queria-me a me lutar ali, e ela, bora, vai, e se calhar era uma altura que eu até devia ir descansar mais um bocadinho, mas eu luto mesmo por amor à camisola, então eu fico feliz, sempre que vou lutar, sinto aquele bichinho, aquela coisa, e é agora, vamos, tem que correr bem, mas estou feliz por saber que cada vez estou mais próximo da minha estreia no MMA. Olha, é bem curioso que eu, a primeira vez que estivei a treinar, eu sempre me diverti muito a treinar, eu gosto de me divertir, aliás, até tenho um estilo assim, meio estranho, que eu próprio não conheço, porque eu divirto-me, e sempre que eu estou muito fluido, divirto-me muito, porque faço as coisas quase sem saber, estás a ver? E, geralmente, as pessoas treinam com alguma seriedade, mesmo os mais brincalhões treinam a sério, e eu acho que tu é sério, eu, por acaso, sou brincalhão, mas fico com uma expressão séria, e tu, eu acho que és o oposto, tu treinas a sério, mas estás sempre sorridente, tu dás conta disso, faz de propósito. Olha, estás-me a fazer uma pergunta engraçada. É com essa expressão que estás a fazer agora, tu fazes parring. É, pá, eu, eu curto mesmo, é a única cena que eu posso dizer. é, eu acho que, talvez tenha pegado um bocadinho disso, na escola tailandesa, idas à Tailândia, porque eles são uns brincalhões do Caraças a treinar, e, na Tailândia, não há sparring duro, ponto, não existe isso. Uma vez, de vez em quando, os gás de calço são as luvas de boxe, tipo, luvas 16 ou 18, capacete, e andam ali mais à porrada, mas, o sparring completo, de Thai, é sempre uma brincadeira do Caraças. É toquezinhos, é, não há força por trás dos golpes, porque é o que eles dizem, e bem, para te lesionares, que lesiones num combate, em que recebes cachê, em que estás a lutar pela vitória, ou pela derrota, faz sentido, tu pôres a tua saúde, em risco, pelo teu objetivo. um treino, deve ser um sítio, em que tu, estás super confortável, para testar aquilo que, não te sai bem, porque tu queres aprender, e ao testares aquilo que, não te sai bem, corres riscos. Se o teu parceiro, for maldoso, se andarem ali, os dois à porrada, o risco de lesão, é grande. E, se às vezes, por azar, te podes aleijar, vais estar a arriscar-te, a fazer as coisas, de uma forma, estúpida, e se calhar, perdes a oportunidade, que já me aconteceu, de não ir competir, porque, porque me lesionei, de não receber o cachê, que estava a fazer-me falta. Então, faço isto para curtir, como disse, eu faço isto para morar a camisola, eu adoro treinar. Esteja bem, esteja mal, parti a mão, rebentei o ombro, vou treinar à mesma, não uso o ombro, não uso a mão, uso outra coisa qualquer, eu gosto mesmo, mesmo de treinar. E é um sítio, em que, os meus problemas todos, que possa ter, na vida do dia-a-dia, desaparecem, quando entro no ginásio. Às vezes, um gajo ainda está ali, meio, quando é muito, muito sério, andas, às vezes, ainda vem aqui qualquer coisa na cabeça, mas, mas é uma, é as minhas férias. Eu, quando vou combater, eu vou de férias. Eu digo, olha, vou de férias, te vou para o ginásio, é férias, é ali duas horas, ou três horas, que eu tenho naquele espaço, e eu estou de férias, naquele momento, não há, fazer sparring, é o que eu mais curto de fazer, vou-te, vou-me ter que me divertir, não há, não há, dar hipótese. E quando faço com gajos como ti, como tu, que sabes, que sabem treinar, que são super tranquilos a treinar, e que se divertem também, eu entro mesmo naquela onda, bora, bora, tu tocas, mas toco, bora, é entrar ali no, no desafio, a querer ver quem é que fica por cima, mas, a curtir. Mas quase a brincar, eu por acaso acho muito giro isso, e sempre me diverti muito também, embora, confesso, que já houve alturas que fui mais bruto, fui mais coitado, mas nunca, nunca tive maldade, estás a ver? Nunca, mas, havia uma dinâmica, um pensamento, uma forma de estar coletiva, que é normal, sim, estás a ver? Mas, mas apesar de tudo isso, é giro, essa, não quer dizer que, que batas menos forte, só não precisas de bater tão forte, naquele momento, se vês com o braço do coto, tu sabes, que só precisas de pôr força, que vai entrar, e o teu colega que levou o toque, só diz, epá, eu tenho que levantar o braço, eu tenho que esquivar, não precisa de me magoar, eu já sei, levei um toque, se fosse com a força eu caía, acabou, e o que deu, se fosse com a força ele caía, mas não quer dizer que é superior ao teu colega, só jogaste bem, e fazes isso no ringue, e é importante a gente perceber aqui uma coisa, e até para a malta que está a ouvir dos esportes com mate, fica a saber a minha filosofia de treino neste aspecto, para já, já expliquei isto agora para trás, da parte do sparring soft, e o porquê, se for para se alejar, um gajo que se aleja combater, não se aleja treinar, que não faz sentido, depois, para que é que eu quero ganhar-te a ti, no treino, ganhar-te mesmo, sair de lá, o que é para dizer que ganhei o Gelson no treino, é uma questão de ego, mas o ego só está a jogar contra ti, porque pensa assim, eu hoje vou treinar contigo, que não fazes a minha categoria, mas se calhar tens valências, que um gajo da minha categoria não tem, consegues ser mais rápido, ou até tens um estilo de jogo, e o teu estilo de jogo é diferente de toda a gente, eu se te permitir treinar, e tu me permitiste treinar, sem nenhum de nós se alejar, e se inibir, porque tu se estás com medo de te alejar, ficas inibido, não vais arriscar tanto, não vais brincar tanto, eu perco, sou eu que estou a perder, eu tenho que te dar à vontade total, tu fazeres o que tu quiseres, para me tocares, para eu ter que jogar com o fator surpresa, de que não sei se o Gelson agora não vai dar um salto na parede, e me tentar, um rotativo maluco, e tu fazeres isso, sem me alejares, mesmo que me toque, se eu percebo, é, este gajo tocou-me, tenho que mudar o meu estilo de jogo, e eu estou a aprender com isso, eu sou um gajo com 80 e tal de quilos, tu és um gajo com 70, mando-te uma sapatada do caraça, se as alejas, já nem, tu não vais brincar, vais querer andar à porrada comigo, um de nós pode-se alejar, tu já te vais inibir, porque com medo de levar a porrada, e eu acho que ainda já estou a inibir também, com medo de levar a porrada também, ninguém quer perder ali, e depois chega ao final do treino, estamos todos amassados, amanhã se calhar não conseguimos treinar, porque ficamos todos amassados, e quem é que está lá para nos pagar o cachê, a dar uma medalha no fim do treino? Estão lá os teus parceiros treinando, dizer, é pá, é muito bom, mano. Mas isso não pode, não pode psicologicamente, também jogar a teu favor, imagina, conseguiste vencer várias batalhas duras no ginásio, e na luta, isso, na dúvida, levar-te a vencer? Treinar, treinar a sério, quem treina a sério, é uma batalha dura, fazer-se um, tenho 90 e tal combates, eu, quando era puto, picava-me a treinar, todos nós passámos por essa fase, queres mostrar serviço, andas à porrada, aí até estou a fazer com um gajo mais velho e mais pesado, se eu hoje vou mesmo tentar, às vezes levava eu umas pingas, outras vezes dava mais, e quando dava essas pingas, saia, aí é fogo, consegui fazer com este gajo, eu tinha 15 anos, este gajo tinha 20 e tal, e é mais pesado que eu, e eu consegui isso ficar por cima, são fases, quanto mais cedo tu deixares essa fase, mais rápido vais aprender a treinar, e quando, e isso tem a ver com experiência, eu hoje em dia, e já disse isto a várias pessoas, lá na Ribora, e na Dina, se eu começar a fazer separem com alguém, e essa pessoa me começar a bater com força, eu vou dizer assim, mano, ganhaste, podes dizer a toda a gente, que hoje no treino das 5 e meia, ganhaste o Diogo calado, está bom, vamos trocar de parceiro, não me vou arriscar, eu estou ali para curtir, para treinar, para aprender, se eu quero bater com, atenção, vamos ver, o que é que a gente pode treinar no sparring, que não pode treinar em todo outro sítio, eu não posso, fazer sparring especificamente, treinar o timing, perceber, ok, é neste momento que eu tenho que escolher a técnica certa e bater, treinar a pontaria num alvo em movimento, treinar uma boa defesa, porque o saco não bate, quem está a fazer plastrons pode bater, mas nunca da mesma forma que, como colega de treino, quando estamos a fazer sparring, eu tenho que aproveitar o sparring, para fazer aquilo que eu não posso fazer, em tudo o resto, bater com força, bate nos plastrons, bate com força nos plastrons, rebenta os plastrons, parte os braços a quem está a agarrar plastrons, queres bater com força, um absurdo de força, vai para o saco mais pesado do treino, dá pontapés, dá socos, dá joelhos, dá milhões de pontapés, dá milhões de socos com o máximo de força, usa o sparring para fazer aquilo que tu não podes fazer no saco, e se eu começar a usar a força no sparring, se, mesmo que eu me comece a superiorizar, eu vou deixar de conseguir treinar tudo o resto, porquê? Porque o meu parceiro de treino vai ficar inibido, como eu estava a dizer, posso aleijar o meu parceiro de treino, na realidade, se calhar para o dia a seguir, que preciso de um parceiro de treino para fazer sparring, ele vai dizer, pá, olha, vai dar um passeio, vai fazer, bate na parede, para me bateres a mim, eu também sou ser humano, não é? Exatamente, então usa o sparring para fazer aquilo que tu tens que fazer, porque vai ser melhor para ti, e atenção, eu conheço muito bons atletas, que, hoje em dia, estão a perder combates, e estão a perder oportunidades, por não saberem treinar, por quererem aleijar os parceiros de treino, e chega uma altura, tu não tens parceiro de treino, e se não tiveres parceiro de treino, por muito que isto seja um desporto individual, tu precisas de uma equipa, tu não treinas sozinho, pelo menos um treinador precisas de tudo, ou então compra um saco e treina sozinho em casa, mas vais conseguir ir às competições de mais alto nível a fazer isso? Não, então trata bem os teus parceiros de treino, eu sou um gajo pesado, não sou super pesado, mas tenho 85 quilos quando não estou a competir, se eu bater com força, vou aleijar os meus parceiros de treino, o que é que eu vou ganhar com isso? Nada, eu tenho é que permitir o meu parceiro de treino, estar à vontade, lá está, para me pôr em risco também, e ser tocado e perceber, o gajo fez isto? Isto é um jogo, se eu quero bater com força, vou bater no saco, sou um gajo com 85 quilos, tenho força, tenho 90 e tal combates para trás, que provam a força que eu tenho, os caras que eu já dei, as perradas que eu já levei também, mas que provam isso tudo, não é no sparring que eu tenho de provar nada, eu tenho de saber treinar, se é um treino específico, de uma coisa qualquer, quero fazer, há dias que eu vou para o sparring e digo assim, ok, eu sou muito bom a fazer perna esquerda, mas os meus low kicks estão muito a maus, então hoje eu vou fazer low kicks, eu vou perder naquele sparring, chegar ao fim do treino, e se houvesse alguém que desse uma vitória, era o outro gajo, era o meu colega de treino. Mas a tua vitória, foi muito maior. Estás a responder por mim, eu ganhei ou perdi naquele treino? Eu hoje vou fazer só boxe, eu sei que o meu boxe não é o meu forte, o meu forte é as minhas pernas, eu hoje não vou dar pontapés, vou fazer socos, vou dar um pontapé ao outro, mas vou tentar usar o meu boxe para sair por cima no sparring. Vou perder. Mas perdi mesmo? Ou estou a evoluir uma coisa que é uma mais-valia seu a evoluir? Treinar é isto, é ser inteligente, e quanto mais inteligente fores a treinar, mais rendimento vais ter na tua competição, a tua performance vai ser melhor. Não precisas ganhar no treino para ganhar no combate, tu precisas ganhar o combate. Tu não vais lutar contra o teu parceiro de treino, eu não vou lutar com ninguém com quem eu treino. Vou lutar com um adversário que está ali, que não é aqueles gajos que estão... E que aqueles gajos me estão a ajudar. Verdade. É só tenho a ganhar a ser inteligente no treino. E porquê que não é toda a gente que pensa dessa forma? Porquê que não há um pensamento quase absoluto? Porque tu estás a falar com muita propriedade, ok, e é um pensamento que eu tenho também, mas qualquer pessoa te perguntará, bom, porquê que a escola holandesa, da forma que eles treinavam, conseguiram começar a ganhar tailandeses? Porquê que eles conseguiram antes... Hoje vê-se os resultados, eles não conseguiram ter uma carreira tão longilínea e tudo mais, mas em termos de confronto, eles pareciam muito mais agressivos. E são. Mas, vamos ver aqui uma coisa. Tu tens vários caminhos para chegar a um objetivo. Isto não é... Olha, tens este caminho e vais por ali e chegas lá. Tu tens a escola holandesa e a escola tailandesa são os opostos, completamente. O tipo de treino, tenho a sorte de já ter passado pelos dois sítios, já estive na Holanda e já estive na Tailândia a treinar. E vou-te dizer, tanto os tailandeses como os holandeses, até há relativamente pouco tempo atrás, não tinham carreiras muito longas. Os tailandeses, por outros motivos, mas também o método de treino era muito arcaico e não era o mais correto. Os holandeses também. Mas há aqui uma coisa que é muito importante. Tu depois de seres atleta, tu vais com sorte viver até... como atleta até os 40 anos. Se tiver sorte, conseguires manter uma vida ativa até os 40 anos. Mas, vamos dizer, vives até os 80. tens mais de 40 anos de vida pela frente. Se tu andaste a levar-me mocadas na cabeça como se fosse um combate todos os dias no treino, vais chegar aos 60 anos, queres dizer pão com manteiga e é pão com manteiga. É verdade. Porque tu partes uma mão, partes uma perna, recuperas e está tudo bem. Mas isto aqui, não há hipótese. As mocadas que levas, estragam e não voltam a recuperar. Então, poupa-te nesse aspecto. Vais ter uma... e tens uma vida, mesmo enquanto atleta, tu tens uma vida para além de ser atleta. E acho que a tua saúde é o teu foco principal. Ou deveria de ser, pelo menos. Claro que nós todos pomos a nossa saúde em risco. Isto não tem a ver com o kickboxing, com o Itaia, nem com o MMA. Tem a ver com o desporto, tal da competição. Tu metes a tua saúde em risco em prol de um objetivo. Mas, se só por si esse objetivo já mete a tua saúde em risco, se tu poderes pôr o mínimo possível, melhor. Então, toma precauções para não pôr essa saúde em risco tanto. O estilo holandês traz resultados competitivos, sem dúvida alguma. Se é coisa que eu acho melhor, acho que não. E vamos ver aqui uma coisa. Tanto o estilo holandês como o estilo tailandês têm vários defeitos, na minha opinião. Daí é que as carreiras dos atletas, tanto num como noutro, não serem tão longas. Hoje em dia, tu já começas a ver tailandeses terem muito bons resultados na alta roda para além dos 30. Holandeses, tiveste 2 ou 3. Hoje em dia, tens uma porrada de tailandeses a jogarem com 40 anos, 30 e tal, contra os melhores e a ganharem. No entanto, tanto uma escola como a outra, tendo os seus defeitos, a que te traz menos lesões e menos problemas à saúde é sem dúvida a escola tailandesa. Então, acho que, pensando naquilo que eu estava a dizer, que é, para o resto da minha vida, o que é que me vai trazer mais conforto, prefiro escolher essa opção do que escolher a opção do que vou estar todo amassado da cabeça. E isto também é importante dizer uma coisa, tanto num estilo como no outro, só permitem que haja atletas a chegar ao topo porque há muitos praticantes nos dois países. Tu tens milhões de tailandeses a fazerem Muay Thai, tens 20, gajos de topo a lutar no topo do mundo ou tens 30 tailandeses de topo a lutar no topo do mundo e na Holanda vês a mesma coisa, tu tens, se calhar, 20 gajos de topo que tu dizes, estes 20 lutadores holandeses são topo, mas tens milhões e milhões de praticantes. Mas se calhar olhas para aquele meio saco e estás cheio de pessoas que se magoaram duramente, não é? Tu tens, vou dizer, na Holanda ou provavelmente não há de haver milhões de praticantes, mas na Tailândia há, mas na Holanda calculo que haja milhares, mas vou dizer, de milhares de praticantes que tu tens, e atenção, praticantes que não é praticantes de manutenção que querem ser competidores de alto nível, chegaram o quê? 20? 30? Porquê? Não é por não terem capacidades físicas nem intelectuais para conseguirem ser lutadores, porque isto também tem muito a ver com a capacidade intelectual da malta que acha que isto é só andar à batatada, mas é mesmo, é por isso, é porque não aguentam as lesões no treino, as mocadas na cabeça, eu a Holanda, foi o único sítio que eu treinei, tive 20 dias a treinar na Holanda que eu chegava ao hotel com dor de cabeça, nunca me aconteceu isso em mais nenhum sítio, na Holanda, Todos os dias? Todos os dias, eu cheguei ao treino, no primeiro treino de sparring que houve na Holanda, estive no Voz Gym, tinha 19 anos, por isso foi em 2009, mega gerente, super conhecido. No primeiro dia de sparring, primeiro round, pá, estes gajos queriam-me matar, eu assim, o que é que este gajo está a fazer? Isto é um combate, estou a ter um combate aqui no ginásio, pum, acabou o round, aquilo tu tinhas que trocar, trocavas de parceiro e havia uns que ficavam de fora e eu fiquei de fora naquele round e disse, será que estes gajos me querem arrancar a cabeça por eu ser português e ser estrangeiro? Fiquei de fora a ver, eles uns com os outros era pior, era pior. Eles não aliviaram contigo. Eu assim, fó, anexo. Não, os gajos são uns brutamontos do cara. Sim, sim. Eles têm aquele estilo parado de resposta, e sempre que respondem a consequências longas e duras, depois é segurar golpe. Não quer dizer que não, eu digo isto aos meus alunos, tanto aos PT's como aos alunos que treinam comigo nas aulas de grupo na Dinamite, que é, se eu puder ganhar um combate 1-0, vamos dizer, eu toquei uma vez no meu adversário e ele não me tocou nenhuma, eu prefiro, eu saio do ringue, estou fresquinho, posso lutar amanhã outra vez, bacana, vou sair à noite, não estou com o olho negro, toquei uma vez e estou na boa. Se eu ganhar um combate 10-9, eu ganho o combate à mesma, por 1, mas as 9 que eu levei já ninguém me estira. Vou andar um mês amassado a recuperar, com dores de cabeça, com tudo. Eu lembro-me disto perfeitamente, houve uma preparação que eu fiz na Tailândia e eu percebi com o tempo que não sou um gajo que se adapta muito bem ao estilo de treino tailandês e também ao clima, à temperatura, não me adapto muito bem e fui lutar à China contra um chinês do Sandá, muito forte, numa organização que entretanto acho que acabou que é o Kun Lun Fight, que era uma grande organização mesmo na altura, estava em alta. Eu fui várias vezes ao Kun Lun competir e eu joguei com uma estrela chinesa lá, num pavilhão, acho que foi o sítio onde eu lutei que estava mais gente a ver, não sei, quando joguei no Tai Fight também estava para aí 10 mil pessoas a ver. Mas aquele era um pavilhão atlântico cheio, estava uma coisa incrível. E eu, com a preparação que eu tinha feito não estava a me sentir muito bem, tive que andar mais à porrada, tive que ficar ali a trocar golpes com o gajo, o combate estava equilibrado, no terceiro round ele quebrou fisicamente, eu dei-lhe uns toques e ele sentiu, dei-lhe KO. Eu saí do combate, disse assim, ok, eu já me lembro porque é que eu não gosto mesmo de andar à porrada, eu sou um gajo que se mexe, bate e não leva golpes, porquê? Porque eu estou aqui com umas dores de cabeça e do caralho eu saí do coiso, peguei um saco de gelo, puse o saco de gelo na carola, estava lá sentado só a ver os combates com o saco de gelo na cabeça, porque eu ganhei, porque eu, aí foi um grande espetáculo, tinha, juro, centenas de pessoas a tirar fotografias comigo, foi uma coisa incrível, nunca é mais no lado da minha vida e isso aconteceu, centenas de pessoas a tirar fotografias, uma grande estrela, sentia-me, e eu sou o Cristiano Ronaldo de Moetai, estava todo contente, mas com umas dores de cabeça do caralho, a seguir, no final da gala, no Cunolú, os gajos tinham mania de fazer uma festa para os atletas, alugavam uma discoteca e todos os atletas iam para a discoteca, eu disse, não, 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 levem-me para o hotel, estou com o dores de cabeça, fui para o hotel, estava num Sheraton a comer um ganda piteu, todo contente, ninguém mais para me chatear, o hotel estava vazio, a malta tinha toda para a discoteca, eu no hotel a curtir como as dores de cabeça do caralho, estava a curtir, estava, mas as dores de cabeça estavam lá, não foi a coisa mais engraçada do mundo, se eu puder sair do combate fresco e fofo, meu amigo, venham fresco e fofo, é tocar e não ser tocado, é o truque. Sabes que eu acho que o que tu disseste é muito verdade, quanto mais preguiçoso tu for, não é só a ver, não tem só a ver com preguiça, mas talvez também com uma, um grau de valentia que tu ponhas acima de qualquer evolução técnica, porque eu, por exemplo, sinto isso, sinto que quando estou menos bem preparado, deixo estar tudo nas mãos da valentia, logo mexo menos, fico parado e foi o que aconteceu e fez de todo sentido, fico mais parado e fico, espera, vou arrebentar, depois a respirar, parado a segurar golpes, ah sou bravo, eu aguento, eu não caio, agora, e depois é uma competição para ver quem bate mais forte e quem aguenta mais. E eu tenho uma sorte nesse combate, apesar de não ter sido a minha melhor preparação, eu tenho, talvez, as características, há duas características que eu digo que me representam como atleta, eu não sou o gás mais forte, não sou o gás mais rápido, pá, se calhar o meu tipo de corpo nem sequer é o melhor para um ponto... Então és o quê? És humilde? Não, não, mas tenho duas características importantes, eu tenho muito bom cardio, mesmo eu a treinar pouco, eu venho de férias e continuo com, se calhar, mais cardio do que a maior parte da malta, é verdade, se calhar o cardio é uma característica muito forte que eu tenho e sou inteligente a lutar, é as minhas duas características que eu acho que me fazem ser o atleta que eu sou, não tem a ver com a cena física, tem a ver com ser um gás inteligente e ter muito bom cardio e depois há mais uma coisa, estava a ser humilde demais, mas aqui perdendo a humildade há mais uma coisa, é que é, eu tenho mesmo muita vontade de ganhar. Não te importa o resultado? Vais para vencer, perdeste-te satisfeito, mas queres muito vencer, é isso? Eu sou um gajo muito tranquilo e com a experiência que tenho aprendi que a derrota é uma coisa que faz parte, isto é um, queres ser lutador, é um pack que tu compras, compre o pack de ser lutador, vem com nervos antes do combate, vem com dietas lixadas e isso está tudo no pack, então não dá para dizer assim, eu compro este pack e isto não vem, não mano, vais ter que fazer dieta, vais ter que ficar nervoso antes dos combates, está aí, aceita só, perder, faz parte do jogo. E hoje em dia os putos às vezes esquecem-se disso por causa destas coisas de carreiras muito bem geridas, árbitros a favor e que há gajos sem derrotas, mas perder faz parte do jogo, isto até joga contra o desporto, porque os putos depois perdem e desistem, porque acham que não são bons e perder faz parte. Eu gosto de perder, não mano, eu gosto de ganhar, eu gosto de ganhar com tudo, mas eu sou um gajo justo e que aceito quando o meu adversário ganha por mérito, porque eu digo uma coisa que é muito importante a malta perceber, isto é um desporto que não se faz a um, eu se quiser ir correr eu posso ir correr sozinho e bater recorde sozinho contra o tempo e bater recorde sozinho e eu lutar ou não posso lutar sozinho. Eu estou ali para ganhar um combate, se eu puder ganhar aquele combate vou fazer tudo ao meu alcance para tal, mas eu tenho que ter sempre respeito pelo meu adversário, porque se não fosse pelo meu adversário eu não estava a lutar, estava em casa, estava no treino, a treinar com os meus parceiros de treino, tenho que ter respeito para o gajo, o gajo está ali, fez dieta, fez tudo igual a mim, treinou como eu, passou pelas mesmas perpécias que eu para estar ali, teve lesões, bora, vamos lutar, vamos, mas, mano, estamos aqui os dois para ganhar, mas tem que haver respeito, tem que haver respeito e eu percebo que hoje ainda está na moda terrestal, que blá blá, muito disso que é importante a malta perceber é para vender, aqueles gajos não se odeiam, aqueles gajos se calhar estão a dizer aquelas bocas ali na câmara e depois no backstage, olha, mano, vai, boa sorte para amanhã. Eu acho que os putos não percebem isso. Não percebem, não percebem. E eles não encarnam o personagem, eles encarnam o ódio, ficam com ódio uns dos outros por isso, malta, estão a ver isto? Oi, são, tem aqui um gajo com décadas de experiência de artes marciais e outro a dizer-vos que ter respeito pelos parceiros de treino e ter respeito pelos adversários é das coisas mais importantes e claro que há cenas que é para vender e faz parte, toda a gente quer ganhar mais os trocos, é muito bom se pudermos viver disto enquanto lutadores, mas tu vais ser atleta durante um X tempo e quando acabar a tua carreira se tiveres sido, podes dizer as neiras aqui? podes, então vou dizer, se tiveres sido um ganda filha da puta durante a tua carreira de atleta, quando deixares de ser atleta vais continuar a ser só um ganda filha da puta. Repete-se essa parte, Erick, põe ali no efeito mágico do pi, pelo pi. Vai, se puder, dá-lhe, se tu fores atleta mas fores um ganda filha da puta, quando deixares de ser atleta vais ser só um ganda filha da puta. E então é importante, se fores um gajo respeitador e fores uma boa pessoa, um dia vais deixar de ser atleta, o respeito que as pessoas têm por ti vai continuar cá. Por isso, olha o Patinho, o rapaz que faz o podcast comigo e que o Alçando já lá teve, diz uma coisa muito importante que é, tu podes ser advogado, podes ser lutador, podes ser coisa, mas também és pessoa. E advogado podes ser só durante um X tempo, lutador podes ser só durante um X tempo, mas pessoa tu vais ser para sempre, mano. Então tenta ser boa pessoa, tenta, pelo menos, não vais perder nada com isso, perdes mais se fores má, isso é garantido. Por isso tenta ser um gajo bacana. Sabes que eu tenho dúvidas, mano, eu acho que as mais pessoas orientam-se e ganham muito, perdem, perdem talvez socialmente. Na semana passada, ando a girar em um vídeo pelo WhatsApp e pela internet, de um rapaz que é treinador, de, não sei o que é que vou chamar aquilo, uma dança de salão, não, fora de brincadeira, é-se um desporto de combate ou uma arte marcial, não sei o que é, o fitboxing, e o rapaz a bater no saco. E eu vou-vos dizer que eu já vi muita coisa má na minha vida, mas como aquilo eu nunca tinha visto. Aquilo é realmente, é que não há uma coisa certa que ele esteja a fazer ali em termos de movimento, seja, há milhares de artes marciais diferentes e aquilo, e há coisas que tu podes achar que são um bocadinho mais certas, mais erradas, mas aquilo nada estava certo. Isto são pessoas que nunca competiram na vida, nunca, ou se calhar, eu vou dizer-lhe uma coisa que é, se competiram não podem ter sido muito bons, porque uma pessoa que compete de alto nível de Muay Thai, boxe, jiu-jitsu, não se vai vender aquilo daquela maneira, e, já nem sei como é que é de explicar isto, aquilo era indescritível, aquilo que se estava a ver ali naquele vídeo, isso andou a girar e depois gerou a questão do como é que estas pessoas que nunca competiram em nenhuma arte marcial, que não têm qualquer tipo de formação em esportes de combate, têm um certificado que lhes permite vender aulas de defesa pessoal ou de baterem no saco com técnicas especiais a outras pessoas, como é que isso chega aí, como é que metem as outras pessoas diretamente, porque isto é quase diretamente em perigo, ou ensinar uma coisa que lhes vende que elas sabem defender quando não sabem, e basicamente foi isso, eu queria perguntar-te a tua opinião no que toca, o que é que tu achas destes novos PT's e destas novas modalidades de combate ou como lhes quiserem chamar, que ensinam supostamente as pessoas a bater ou a defender-se, mas são ensinadas por pessoas que nunca fizeram um desporto de combate na vida, nunca fizeram artes marciais, não têm a noção do que é que é defender-se realmente, levar um suco, dar um suco, o que é que tu achas disso? Diogo, eu acho que a primeira questão, e falámos já muito por alto, e eu acompanhei essa coisa, e está ali a meter-me contigo e tudo, quando ele te respondeu, mas eu acho mesmo que a primeira questão e a de todas é, a primeira delas, é burla, isso é crime, é difícil de provar? É, mas é, é burla, não há hipótese, porque uma coisa é que tu vendes preparação física com técnicas de luta e pôs técnicas de luta, não dá para usar isto, isto é preparação física, e há aqui técnicas de luta, e o professor sabe o que está a fazer e sabe o que está a dizer, top, não está ensinando a luta, é um diálogo mais aberto, pode estar errado ou não, mas é menos mal, não há burla, outra coisa é eu dizer-te, não, isto é um futebol, porque se tu usas o nome de boxing, tu estás a ensinar, tu não usas o nome de boxing, então porquê que não chamaste outra coisa, porquê que não usaste um nome diferente, não chamaste, por exemplo, o fit dancing, aliás, tu se dissesse dancing é porque é dança, claro, não é, tu a bocado brincaste com a cena de dança porque parecia mais dança do que não é, porque tu associas o nome para ter um valor comercial e as pessoas vão se identificar com esse nome a achar que estão a fazer aquilo, então se eu quiser ir para um salão dançar, eu não vou pegar na minha namorada e lhe vou dizer vamos ao ginásio, porque o ginásio não se dança, pelo menos havia um ou outro, não é, ou seja, eu associo o nome a uma coisa que é expectável e as pessoas pensam que estão a aprender boxe e por essa razão é pá, é uma burla qualificada e acima de tudo é a competência que eles não adquirem que pensam que adquirem que eu acho que é o que vais dizer a seguir, já vi pelo teu coiso, e é tipo e agora, se for preciso? Eu até, e nem é só isso, é, falaste aqui da coisa do nome boxing e eu até, ele deu-me uma resposta e eu respondi-lhe, depois entretanto ele nunca mais respondeu e espero que não responda porque não vale a pena a conversa continuar e eu disse, e eu até podia explicar-lhe Posso ler a tua resposta? A resposta dele, não está? Eu vou ler aqui a resposta. Atenção, não estamos aqui a fazer qualquer tipo de apologias nem juízos, as pessoas que pensem por si. Esta foi a opinião do Diogo, é uma opinião muito parecida com a minha e há outros que expressaram a sua opinião como Teixeira, Teixeira agora é político e filósofo, mas expressa muito, muito acutilantemente a sua opinião. E o Diogo mandou uma mensagem a dizer que, pá, como é que é possível estas coisas e tal, com muito respeito, como toda a gente conhece, não faltas o respeito, indignado estás por uma, por uma, por uma situação dessas. E ele respondeu, Boa tarde Diogo, obrigado pela tua opinião. Visto que não conheces nem a modalidade nem o conceito, nós explicamos. O Brooklyn Fitness, Fit Boxing, é uma, Fit Boxing, porque é que não usaram só o Brooklyn, qualquer coisa, é uma modalidade certificada pela WBC, World Boxing Council, e que tem a sua própria técnica. Aqui não há contacto físico. E tal como no Body Combat, o principal objetivo é fazer atividade física à medida que aprende a nossa técnica. Que técnica é essa? Não se sabe. Por ser diferente da sua modalidade esportiva, portanto, partem do pressuposto que conhecem o Diogo, não quer dizer que é melhor ou pior que outra técnica. É horrivelmente pior, não há hipótese. Apenas é diferente. Tal como o boxe é diferente do Taekwondo, é verdade, mas não é para aqui chamado, e do Judo, naturalmente. Em todas essas modalidades, a posição de guarda, por exemplo, é logo diferente. Bom, isso é, sou absurdo. Os nossos treinadores são todos certificados pela Brooklyn Fit Boxing Internacional e pela WBC. Bom, ser certificados por mar de que eles próprios começarem é muito fácil. Nós começámos aqui o Diogo Boxing, és o primeiro a certificar e certificas as pessoas que quiseres, né? Deixa só acabar. A maior parte dele já praticou Taekwondo, Muay Thai e Kickboxing. Não foi esse que partilhou o vídeo porque não partia. Talvez os que sejam em cima. Muay Thai e Kickboxing sabem distinguir as diferenças entre modalidades. O Brooklyn tem mais de 200 clubes em todo o mundo. Obrigado a chularem assim, caso queira visto. O que me indignou foi essa. Caso queira visto experimentar, temos todo o gosto em recebê-lo. Obrigado, bons treinos. Foram politicamente corretos, mas um pouco até irresponsáveis. E não é porque tu fosses lá, naturalmente, mas irresponsáveis na forma como transmitiram isso. Para mim, o mais perigoso nisto tudo e que tem a ver exatamente com o nome boxing ali no meio, porque isto tu fazes uma associação. Se eu fizer uma coisa qualquer, Muay Thai Fitness, tu associas ao Muay Thai. Se eu fizer Fit Boxing ou Boxing Fitness, o que eu quiser chamar aquilo, há uma associação, há um desporto de combate e uma arte marcial que, por estar na moda, vou ganhar mais followers, mais dinheiro, o que quer que seja que venha através daí. Mas, o perigoso no meio disto tudo, para já, é perigoso logo teres uma pessoa que me responde assim, que não tem noção nenhuma do que é que são artes marciais e desportos de combate. Eu respondi a essa pessoa e uma das coisas que eu disse foi estar a comparar o Fit Boxing com Judo, Muay Thai, Karate, Kick Boxing ou o que quer que seja, é só um absurdo. Porquê? Estamos a falar de artes marciais e desportos de combate que têm algumas milhares de anos, que foram utilizadas em guerras que hoje em dia são postas à prova em mil e um estilos de competições diferentes, desde o MMA às próprias competições de contacto total que existem, por exemplo, do Muay Thai, hoje em dia o Karate tem o Karate com o Magda, o K1 foi inventado para pôr os diferentes estilos de artes marciais em pé a combater uns contra os outros, todas essas artes marciais desde o Taekwondo ao Karate ao Kick Boxing ao próprio boxe participavam e mostravam a eficácia dessas técnicas. Havia lotadores que perdiam, lotadores que ganhavam, mas mostrava que essas técnicas ainda hoje no MMA até vez mais, porque também inclui as lutas de chão como o Judo, mostra a eficácia dessas técnicas. Onde é que as técnicas do Fit Boxing são mostradas? Eu disse, uma das coisas que eu disse foi, ok, nós temos estas técnicas do Judo, do Karate, do Muay Thai a serem diariamente, ou seja, a provarem diariamente a sua eficácia e depois temos as técnicas do Fit Boxing certificadas por um papel, por um papel que, com muita pena minha, vejo uma federação como a AWBC, que é uma federação super conceituada tanto no boxe e no Muay Thai por dinheiro vender um certificado que diz que aquilo é válido de alguma maneira. E sabes ser mais inválido? Será que é? O que é que é um certificado da AWBC? Eu disse, uma das respostas que eu dei ao senhor foi, olha, eu, sabe o que é que eu tenho em casa? Um título da AWBC. Foram preciso anos e anos de lutas e combates até chegar lá e disputei um e perdi e depois disputei outro e ganhei. E tem um título desse? Sabe quantos certificados é que eu tenho? Zero. não tenho certificado nenhum mas tenho um título da AWBC lá. O que é que um certificado quer dizer? O Teixeira até falou deste, de coisas dos certificados provar as palavras dele com outros assuntos que eu não quero ir por aí mas a verdade é que com o dinheiro qualquer pessoa tem um certificado e tenho muita pena de ver algumas federações que precisam de mais dinheiro ou dá jeito de estarem envolvidas num tipo de negócio venderem-se por isto porque dão quase uma valorização a uma coisa que não tem valor nenhum. O mais perigoso disto tudo é a partir do momento que tu comparas fitboxing, judo, muay thai, karaté e dizes que a tua técnica é diferente mas pode ser boa ou tão boa como estas mas só por ser diferente nós não podemos desvalorizar aquela técnica tu estás automaticamente a dizer às pessoas que vão praticar aquele desporto que se sabem defender como qualquer pessoa que sabe fazer boxe se sabe defender que sabem lutar como uma pessoa que faz muay thai sabe lutar ou que faz judo sabe lutar isto não é induzir uma pessoa num erro extremamente perigoso eu um dia saio de casa e alguém me vem assaltar com uma faca e eu acredito que eu faço fitboxing há um ano sem me defender até um fitboxing a técnica não é tão válida como a técnica do muay thai a Dina diz uma coisa engraçada que é vocês praticam aqui muay thai dois anos se alguém vos vier quiser assaltar na rua pernas porque tenho corre e no entanto eu sei genuinamente por vários motivos da minha vida que sei lutar não é sei lutar mas eu mesmo assim evito essas situações porque eu tenho conhecimento e sei o que é que é lutar porque a minha profissão é lutar eu sei eu sei que tenho que evitar uma situação destas na rua por mil e uma coisas porque sei o que é que é levar um soco na cara dar uns pontapés bater noutra pessoa porque bateres noutra pessoa também pode trazer consequências para ti e estas pessoas saem dali acham que sabem defender e é o que é ou seja as pessoas não estão erradas as pessoas vão lá e pagam não estão erradas estão induzidas em erro exatamente sem dúvida alguma e o quão grave é isso tu teres e eu expliquei-lhe uma coisa também a este senhor que é dizer que os seus treinadores fizeram taekwondo boxing muay thai e que agora são treinadores do fitboxing não credibiliza o fitboxing descredibiliza é esses treinadores porque se eles têm conhecimento do que é que estão a fazer porque praticaram outras artes marciais venderam-se a uma coisa que eles sabem que não vale absolutamente nada e estão a vender esse ensinamento principalmente por uma razão que querem ganhar dinheiro não eu acredito muito sinceramente que se eles fossem e se fizessem mesmo é porque não é pode nós podemos agora inventar e tentar criar aqui uma uma variação qualquer de muay thai é possível se calhar até pode não pegar mas é possível mas tu vais ter traços do muay thai não vais conseguir não saber o que é uma guarda não alterar completamente algo que já tem virtude se calhar vais tentar melhorar uma coisa ou outra que achas que muay thai não tem bom não sei e tentar pôr de outra dinâmica por exemplo o muay thai é mais parado eu vou dar três passos para trás depois três passos para frente e fazer um salto mas quando fizeres o salto vais ter uma técnica de levantar o joelho o teu próprio corpo a forma como eles faziam é uma forma típica de quem nunca experimentou de esporte de combate pelo menos aquele se experimentaram se experimentaram experimentaram ou não aprenderam nada e eram muito maus a fazer esse esporte de combate elas experimentaram de uma forma completamente errada na minha opinião mas isto para sermos concisos aqui no tema da conversa e do porquê eu achar que é errado PT's que nunca praticaram desportes de combate estarem a dar aulas de esportes de combate ou inventarem pessoas da preparação física que inventarem este tipo de arte marcial ou desporto de combate para venderem principalmente com a cena de ganharem dinheiro o primeiro ponto e o mais perigoso nisto tudo é estarmos a vender uma coisa às pessoas que não é aquilo que estamos a vender estou a dizer vocês sabem lutar vocês sabem defender-se vocês sabem fazer isto e aquelas pessoas que estão a comprar por ignorância porque é um assunto que desconhecem e estão a comprar aquilo a acreditar que aquilo que estão a comprar é realmente saber lutar é realmente saber fazer qualquer coisa não há contacto físico mas eu bato no saco com força a minha técnica é perfeita porque depois ainda mais isto é uma coisa que eles fazem competições uns contra os outros mostraram-me depois mandaram-me um vídeo outro dia que é a bateria no saco a ver quem é que bate com a técnica melhor e depois alguém dá uma vitória tipo não tu ganhaste porque tu bates com a técnica perfeita as pessoas saem de ali genuinamente a acreditar epá a minha técnica é muita boa então e lá está uma situação em que tu sais achar que a tua técnica é muita boa e que sabes lutar e és posto à prova não é perigoso super perigoso isso é para mim o principal depois podemos entrar aqui por uma carrada de outras perspectivas que considero errado que é eu tive 12 anos de matemática na escola tive matemática desde o primeiro ano até o décimo segundo mas eu não posso dar aulas de matemática quantos anos tiveram estes rapazes de desportos de combate para poderem inventar um desporto de combate ou poder dar aulas de qualquer que seja um desporto de combate eu supostamente eu tenho 26 anos de artes marciais por motivos legais estávamos a falar disto off the record eu não posso dar aulas porque eu não tenho curso de treinador mas eu tenho 26 anos de artes marciais em cima e eu não posso dar aulas de artes marciais porque é que estes rapazes fizeram o quê? 6 meses de uma formação de PT e nessa formação de PT tiveram um módulo de 2 horas de como ensinar a dar sucos nos plastrons e vão poder ensinar então para isso eu posso ser professor de matemática que tive 12 anos de matemática na escola 3 e 5 3 e 15 calma mas pronto era basicamente isto que eu queria falar acho que é um assunto que temos que ter em consideração e até podia fazer-te aqui uma pergunta que é tu achas que hoje em dia com a quantidade de informação que existe mas que existe informação falsa e informação verdadeira e com esta coisa de cada vez o parecer ser mais importante do que o ser e isto é um exemplo desses estamos mais informados ou menos informados do que há 100 anos atrás do que há 150 anos estamos muito mais informados só que a informação que nos chega é baralhada mas estamos muito mais informados não temos é facilidade de comprovar calmamente a informação mas no meu ponto de vista estamos muito mais informados como é que tens isto já é outro podcast já nem é coisa mas vamos falar como é que tens uma coisa destas com 200 clubes espalhados pelo mundo como provado se tem centenas de clubes tem provavelmente milhares de inscritos quando qualquer pessoa pode ir à internet e procurar isto porque eles têm porque eles têm um marketing direcionado para esse tipo de pessoas eles não têm um marketing direcionado para o Diogo Calado nem para o Nelson mas estão a enganar as pessoas ou não estão? estão então é desinformação não é informação a mesma só que o marketing deles o marketing é feito de duas formas para vender-se o bom produto e para vender-se o mau produto portanto o Diogo Calado ao receber isso vai logo ver é pá isto aqui nem vou abrir esse reposado eu acho que há uma grande parte de pessoas que vai lá e deixa de ir naturalmente mas há muitas outras que não se dão até se sentem bem até se sentem que estão a fazer um desporto até se sentem que sabem bem a técnica porque já estão lá no meio já estão envolvidas é o marketing que está a jogar o marketing ou seja nós estamos mais informados mas esperamos que a informação não chegue há uns anos não chegava nada o que tu achas que está que está errado é a interpretação das pessoas perante essa informação mas que há que há mais informação há muito mais informação é uma forma de fazer chegar a informação de acordo com o que se quer mas há a informação está lá porque se tu tiveres calma tu vais a encontrá-la melhor eles forem pesquisar agora eles chegam a ver fitboxing qualquer pessoa normal abre o google depois escreve box aquilo aparece logo fitboxing fitboxing em Portugal não vai dar o ginásio do Diogo vai dar o ginásio deles os tais mais de 200 clubes pelo mundo e por Portugal eles vão lá mas se eles perderem tempo eles conseguem perceber epá peraí deixa-me lá ver quem são os verdadeiros lutadores então escreve lutadores de Portugal se calhar aparece lá essa tua cara não é carasso esse gajo deixa-me ver fitboxing não tem fulano não sei quem não tem o outro problemático que já reclamou também disso não tem vão ver a informação está lá só que o marting faz a informação chegar às pessoas olha o marting é tens ali os pratos mas alguém vai te servir o marting é o que te vai servir o meu primeiro do marting está a adorar isso que eu estou a dizer os pratos são ali o rodízio o bufê o bufê mas tu te queres ficar à mesa e quando te chegar mas está lá o prato no tempo dos nossos pais não havia pratos eles tinham que sair e ir buscar lá fora está lá a informação só que o veículo que te faz chegar é de acordo has de comer a boa carne mas eventualmente has de comer a carne queimada também se não te levantares para ir lá porque a mim o que me choca também no meio disto e para finalizar é para já a facilidade com que as pessoas são enganadas tendo acesso à informação porque como disseste exato e concordo há essa informação é só procurarem mas choca-me a facilidade com que se deixam levar por uma coisa errada quando há informação certa se procurarem mas choca-me ainda mais é a tranquilidade com que quem faz um negócio como esses tem em vender um produto que eles sabem que é uma porcaria qualquer gajo quem inventou o fitboxing tem que ter a mínima noção pelo menos de negócio e saber claramente tem que saber para ir porque não é um gajo qualquer que se lembra vamos pedir um certificado da WBC sabe que a WBC é uma federação conceituada e querem um certificado daquela especificamente porque vai valorizar aquilo que eu estou inventando eu tenho que ter a mínima noção como é que essa pessoa e as pessoas que trabalham como este me respondeu têm a coragem de o fazer tendo em conta que têm que ter a mínima noção de que estão a enganar genuinamente pessoas eles sabem que estão a enganar pessoas e eu disse vocês terem 200 clubes espalhados pelo mundo não valoriza minimamente a única coisa que me diz é que vocês têm coragem de enganar uma porrada de pessoas que não percebem do assunto então são facilmente enganadas sem escrúpulos eventualmente acho que a culpa não está só nas pessoas que não procuram informação nesse caso também está em quem está muito em quem mas quem vende sabe isso e já nem estou a falar destas aldrabices porque isto realmente a culpa obviamente está em quem está a tentar fazer aldrabices mas quem faz este tipo de esportos que está a vender também é uma aldrabice só que não sofrem consequências porque este gajo que está a fazer este scam se for apanhado vai de saco ou tem uma multa para pagar este gajo que está a dar fitboxing a enganar as pessoas a dizer que elas sabem bater e que têm uma técnica perfeita não sofre consequências está legalizado teoricamente mas tu sofre consequências para este gajo estar a dar fitboxing porque estas pessoas que estão a treinar fitboxing com ele não estão a treinar contigo completamente que tu que tens anos e anos de artes marciais e que investiste nisto e se calhar não tens certificado nenhum a dizer que tu és mas tu estás a perceber e o problema está aí está nisso mais pronto não quer só mandar abaixo atrás da garota quer mandar abaixo o Elson também por acaso temos alguns certificados temos alguns certificados do registro criminal não temos temos e é curioso que estamos a tirar o certificado de MMA outra coisa que eu disse porra irmão eu luto MMA desde que era vale tudo vocês têm que me dar equivalência não há conversa façam-me um teste teórico aí sim eu tenho chumbá vou lá de novo aqueles antigos ah não mas tenho que ir aprender com quem aprender o que mas isso não é falta de humildade olha eu mesmo estávamos a falar de 10 faixas tu vais ser avaliado por quem para darem uma faixa eu acho que a teoria sim senhora tem que perguntar olha qual é a origem do Muay Thai se o Diogo sabe se tu guinaza meu amigo vai treinar amanhã vai estudar mas a técnica já está aqui equivalência a técnica é o trajeto que tu fizeste venci venci contra este contra aquele contra aquele vamos fazer uma equivalência 3 lutas internacionais 5 nacionais por exemplo arranjamos aqui um módulo que não há de ser 100% justo mas vai ser o mais justo sim é melhor do que ir lá pôr a faixa faixa que? eu sou a faixa azul eu sou a faixa azul o que é que eu posso dizer? é o que está lá o que é que eu posso dizer? o meu recado não é gratuito é o que eu posso dizer? ah pronto o que é que eu posso dizer? 20 anos de Muay Thai dá nisto faixa azul ou se no Muay Thai é oce no Muay Thai eu acho que é esse ponto pessoal vamos avisar este podcast vai ter uma segunda parte daqui por diante é a segunda parte um abraço e até a próxima e até a próxima